Hoje, segunda-feira, dia 3 de junho. Vamos lá, o que temos para hoje? O encontro entre Mercúrio e Netuno, uma conversa muito boa entre Mercúrio e Netuno, e o ingresso do mesmo Mercúrio no signo de Gêmeos, onde permanece em sua morada até 17 de junho. Antes de ingressar no signo de Gêmeos, sua morada, Mercúrio, o planeta que faz ligação, conexão, conecta os ciclos auspiciosos que já estão rolando, se apresentando no céu, alguns desde maio. E assim ele reúne na mesma plateia, reúne na mesma mesa Júpiter, Netuno e Plutão, através de seus elos, os elos que Mercúrio cria. Assim, esses deuses conversam entre si. Vamos ver o que sai dessas conversas. O que resulta dessa conversa de hoje entre Mercúrio e Netuno? Presta atenção, porque isso aqui é lindo. Resulta compreender as pessoas com as quais não nos entendemos de jeito nenhum, com as quais nem um milhão de palavras faria com que a comunicação chegasse a um acordo. Por que essas comunicações, essas conversas, partem de premissas, crenças, cabeças de tribos diferentes? E como isso seria possível? Seria possível esse entendimento? Seria possível essa compreensão? Primeiro, por empatia. Pelo não julgamento. Mas principalmente, aí fica a dica quente, hein? Mas principalmente, removendo, eliminando a linha de separação entre nós. e essas pessoas com as quais nós não nos entendemos, lembrando, apostando em tudo o que nos torna iguais. Somos mais semelhantes do que diferentes. Tenha certeza de que o que alegraria o coração de um humano é o mesmo que alegraria o coração de qualquer um. O mesmo que faz doer o calo de um humano, doeria no calo de todos. Por que será que nós nos esquecemos disso? Nesse mesmo dia, Mercúrio ingressa em sua morada no Cílio de Gêmeos, onde ele executa melhor, da melhor maneira possível, o seu trabalho. Comunicar é preciso. Com isso, teremos uma multiplicação de temas para tratar, ou de interesses que nos movem. Assunto é o que não faltará. Marque reunião, entrevista, envie mensagens, faça contato, ponha o seu trabalho de network em dia, porque o mensageiro do céu, que é Mercúrio, está fazendo chegar todas as mensagens aos seus destinatários. Ele, Mercúrio, melhor do que ninguém, liga o emissário ao destinatário. As notícias chegam. O comércio é sempre privilegiado, favorecido, beneficiado, sob essa passagem de Mercúrio em Gêmeos, porque Mercúrio, além de mensageiro, é também o Deus do comércio. Assim também, a procura por cursos, palestras, workshops, seminários, eventos sociais, grupos de estudos, vão crescer, vão ser igualmente beneficiados. Eventos culturais, porque estamos no nosso modo aprendiz. Aumente a frequência de encontros sociais, de conversas, de trocas. Esse não é um ciclo para solitários. E até a próxima. Tchau, tchau.